Eita, sede dos grandes. O que foi dessa vez? Terroristas russos plantaram armas nucleares na cidade. Você tem ideia de onde eles estão? Eles estão se escondendo em armazéns abandonados perto do porto. Aqueles com iluminação dramática. Ai, droga, eles acabaram de ativar o cronômetro para cinco minutos. Não temos tempo a perder, então vamos nessa aí agora. É isso aí, eu tô louco pra sentar o dedo em vagabundo. Eu acho que você quer dizer de forma cuidadosa para incapacitar bandidos de forma não letal. Não, 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 parceiro. Eu quis dizer atirar em bandidos com essas balas aqui completamente letais até que eles finalmente estejam mortos. Eu não acredito, Renê! Nós temos que ser melhores que esses vagabundos da rua, cara. Ah, espera, a gente não vai mais matar pessoas? É porque eu vim matando pessoas faz um mês, cara, então... O quê? Ah, para ser sincero, até eu matei umas duas pessoas. Seis, duas, quase. Como é que vocês... vocês nem brigam? Poxa, estava todo mundo matando e eu não quis ficar de fora. Eu não posso acreditar nisso. Sejamos justos, suas regras sobre matar têm sido bem obscuras e difíceis de seguir. É o quê? Não, como assim? As regras são claras. Tá lá, é... ninguém pode matar, exceto eu. Algumas vezes, quando for conveniente, porque eu sou o único cara capaz de carregar o fardo de matar alguma outra pessoa. Cara, apesar desse conceito incrivelmente egoísta, a gente seria considerado como um facilitador de assassinatos no mínimo. Um monte. De assassinatos. Muito provavelmente a gente seria acusado de assassinato, cara, porque nós, do livre-arbítrio, ajudamos você a caçar pessoas, então a gente está ligado à morte delas indiretamente. Não importa se você necessariamente puxou o gatilho ou empunhou o arco ou sei lá, nós todos somos muito responsáveis, cara. Ah, mas é claro, ô gênio, eu não sabia que você tinha faculdade em criminalidade, sabe? Olha, o ponto é o seguinte, mesmo estando em guerra com vários elementos criminosos da cidade, a gente não pode ultrapassar barreira, sair do limite, tá ligado? Sair por aí, matando um monte de gente, isso aí é passar do limite. Não assassinamos um exército de nazistas de outra dimensão há dois meses atrás? É, eu joguei uma espécie até bem na cara de um deles, foi demais. Foi diferente, eram nazistas. E qual a diferença, parceiro? É, porque eu sou nazista, cara, são, entende, são do mal, eles querem matar todo mundo por aí. Certo, tipo esses terroristas russos que também são maus e também querem matar todo mundo? É, mas os nazistas têm uniformes do mal? Cara, tua patroa te deixou sem argumento. Pode parar, Renê. Tá claro pra mim que formar esse time foi uma péssima ideia. Ai, cara, de novo não. Vocês obviamente não estão prontos pra ir a campo. Acho que ela vai usar o voo terminar como comecei. E agora é a hora de terminar a luta como eu comecei. Sozinho. Tudo sozinho. Ah, para, volta aqui. Quanto tempo você acha que foi demorar pra ele querer refazer o time? Pessoal, eu andei pensando. Dessa vez ele bateu o recorde. Agora eu percebo que ser vigilante é um assunto bem complexo, sabe? Eu tenho um dom de, sei lá, simplificar as coisas demais. Igual aquelas vezes que eu tentei parar o contrabando de armas, sabe? Como a lei que fizeram aqui, foi bem idiota. Eu sei que foi idiota. Não importa se você é a favor de matar ou se você não é a favor. O que importa é que estamos na rua todo santo dia protegendo vidas inocentes. Porque é pra isso que os heróis nasceram. Salvar aqueles que não podem ser salvos. Da merda. Da merda. Da merda. E aí